Agora, a gente deu certo aqui porque eu comecei a gravar a reunião. Agora, a gente tem mais esse recurso do Google Meet. Então, agora eu vou gravar essa reunião e aí eu coloco lá no YouTube. Enfim, eu escolho isso para vocês, como eu sempre procuro fazer. Beleza? Vamos lá, então. Aí, vocês conseguem ver a minha tela, né? Dá para ver a minha tela aí, certo? Sim, dá para ver. Perfeito, que bom. Vamos combinar. Bom, hoje, agora, nesse capítulo 15, a gente vai conversar sobre o empreendedor como atendente de farmácia. Uma perguntinha. Que história é essa? Que história é essa de empreendedor como atendente de farmácia? Quem será que é essa pessoa? Essa é a pergunta, ok? Que história é essa? Quem será que é o empreendedor como atendente de farmácia? Será que é o cara que tem uma farmácia? Ou será que é, sei lá, é um atendente que vende medicamentos fora da farmácia? Ou, enfim. Pense aí quem seria essa pessoa, ok? Essa é a pergunta aí, para a reflexão. A gente já retorna. Daqui a pouco a gente já volta nele. Semana passada, a gente discutiu um pouco sobre imagem pessoal e sobre ética na farmácia. Eu me lembro, a gente foi trabalhando alguns pontos, quatro pontos fundamentais relacionados à imagem pessoal. Tinha vários outros, né? Só que a gente focou em quatro. Mostrando que, como o Claudinei tinha falado, as meninas tinham falado também. Mostrando que, se você tiver uma boa imagem profissional, muito provavelmente, as pessoas vão começar a dar mais credibilidade para você, para o seu trabalho. Sendo, né, ainda é, ah, mas eu sou só um atendente, eu não sou, alguém pode pensar assim, ah, mas eu não sou um farmacêutico. Não importa, a questão aqui não é nem, essas regras ou esses elementos, como a gente disse na aula passada, esses elementos, atributos, itens relacionados à imagem pessoal, também devem ser utilizados na sua vida pessoal. Então, aqui, não significa necessariamente que só uma pessoa com graduação, só uma pessoa com doutorado, ou se ela é só um empresário, deve se preocupar com a imagem. Não, todos nós, tanto em âmbito profissional, como também em âmbito pessoal. Por isso que a imagem que a gente passa para as pessoas, muitas vezes, é fator determinante para a gente conseguir uma vaga, para a gente conseguir adentrar um grupo, para a gente conseguir, talvez, uma promoção, isso acontece muitas vezes, para a gente conseguir, talvez, um cargo que a gente não queria, enfim, aí você, ou até mesmo outras formas de reconhecimento, né? Existem outras formas, nem todo mundo se motiva com grana. Então, quando eu trabalhava, quando eu estava no Fiscar, eu fazia parte da empresa Júnior, e eu trabalhava com gestão de pessoas. E, em uma das nossas pesquisas, ficou nítido que as pessoas se motivam por coisas diferentes. Lucas, traduza, simples. Tem gente que se motiva com grana. Então, como que eu motivo alguém? Como que eu reconheço, por exemplo, o trabalho de alguém? Algumas pessoas só entendem esse reconhecimento, ou só se sentem reconhecidas quando você, sei lá, dá um aumento salarial. Um exemplo, né? Lucas, isso se aplica para todas as pessoas? Para todo o quadro de funcionários? Outros se sentem motivados, empenhados, reconhecidos, pertencentes àquele ambiente de trabalho, quando você coloca lá na parede, né? O funcionário do mês, que é o reconhecimento público. Outros se sentem quando são promovidos. E, enfim, aí você tem várias formas de motivar a pessoa e tudo mais. Só que, para que essa pessoa seja motivada, para que ela seja reconhecida, obviamente, ela precisa ter uma boa imagem pessoal, uma boa imagem profissional. Então, isso mostrando alguns motivos, né? Pelos quais a gente deve se atentar. Além disso, impactar diretamente nas suas vendas, diretamente como você atende o seu cliente, no seu relacionamento com a equipe. Lembram-se, né? A gente disse que a imagem é importante, sim, claro, obviamente, para com o cliente, mas também é fundamental para com a sua equipe, para com os seus colegas de trabalho. Até porque o cliente vai embora, né? Mas a equipe fica. Então, você lida todo dia com a sua equipe de trabalho. Então, se você não tiver uma boa imagem, se você não se relacionar bem, por exemplo, se você pecar no item comunicação, aí já era. Não é isso que a gente espera, você vai ter problemas. Tá? Então, esses são alguns itens aí relacionados, que a gente disse, são quatro itens, mas eu foquei mais na parte de comunicação. Tem a parte de, também, de investimentos. Tem a parte da postura. E tem a parte também, obviamente, relacionada a... a como você fala, como você se porta e tudo mais. São alguns itens que a gente falou na aula passada. Depois, a gente foi para a ética. Ética, de uma forma bem simples, é fazer o que é certo. Ética é fazer o que é certo. E aí, às vezes, a gente acha que fazer o que é certo é só quando as pessoas olham, né? Não, não, não. Olha, eu vou fazer aqui, porque... Tá todo mundo aqui me vigiando, então eu vou tomar cuidado e tal. Mas aí, na primeira oportunidade que você fica sozinha, fica sozinho lá na farmácia, você aprontar o bolo, certo? Não me refiro somente a, sei lá, a pegar alguma coisa que é sua. Não, não necessariamente. Talvez a farmácia fique vazia e aí, lá no horário do almoço, sei lá, você tá sozinho no enfeitório, você vai dar uma vasculhada lá na geladeira, pegar coisas de outras pessoas, sei lá, alguma coisa do tipo. Isso não é ser ética, certo? Ok? Então, agir com ética é você fazer o que é certo, mesmo que não tenha outras pessoas fazendo. Ok? Essa é a ideia. Faça o sempre que é certo, aquilo que demonstre respeito, compaixão, empatia, pra qual o próximo? No trabalho, no caso, por aí. Show de bola. Então, é só um resuminho rápido aqui. Aí, hoje a gente vai falar sobre o empreendedor como atendente de farmácia e depois eu só vou passar, lembrar vocês, na verdade, a orientação já foi dada, mas eu só vou lembrar a questão da avaliação, como foi que a gente combinou no início dessa pochilha e tudo mais, mas isso vai ser o último slide. E agora a gente vai discutir diretamente aí ao ponto. Bom, alguém consegue me dar a resposta na que eu perguntei? Que história é essa de atendente de farmácia como empreendedor ou empreendedor como atendente de farmácia? O que será que é isso? Por que a gente fala isso? Por que a gente usa essa expressão? Por que a gente tem que observar esses pontos e tudo mais? O que é que vocês acham? Quem é o atendente, quem é o empreendedor como atendente de farmácia? Quem é que é esse cara? Professor, primeiro ele tem que se sentir vocacionado para ser um atendente, no caso de farmácia, né? Aí já é um empreendedorismo da parte dele. Agora, ele tem que crescer como um atendente de farmácia. Então, aí sim, ele vai mostrar uma parte empreendedora dele. Ele não pode simplesmente estacionar, por exemplo, eu estudei aqui com você e pronto. Mas eu tenho que crescer, eu tenho que ver os vídeos, eu tenho que continuar estudando. Eu posso crescer também e passar a ser um farmacêutico, né? Claro, claro, claro. Claro, claro. É ótimo, é verdade. Faz sentido. Com certeza. É verdade. Para ser empreendedor dentro da farmácia, como atendente, eu acho que é, por exemplo, se importar com o local de trabalho. Sempre melhorar o meu conhecimento para o meu trabalho ser eficiente e ajudar outros também dentro da própria farmácia. Entendi. Entendi. Ótimo. Obrigado, Ana. Já comento. Beleza. Quem mais? Legal. Interessante. A Ana falou, a senhora. Bom, o centro de educação é o cara, pelo menos, inicialmente tem que gostar, né? Tem que sentir cativado pela farmácia ou por essa questão do atendimento ao cliente e tudo mais. E aí, se ele gostar, provavelmente ele vai se doar. Essa é isso que a gente espera. E com essa doação, cada vez mais essa pessoa vai pegando gosto pela coisa. Provavelmente, quanto mais a gente desempenha, executa uma tarefa, uma atividade com gosto, com prazer, mais a gente pode benefício. E um desses benefícios pode ser, por exemplo, ter uma atitude, uma conduta empreendedora. Muito bom. Depois ela falou, também tem a ver com você não ficar parado no tempo, né? Tem a ver com você ir atrás. Legal. Isso é uma outra atribuição, é uma outra característica do empreendedor. Porque se o empreendedor fica esperando, poxa, tô esperando, ainda hoje, antes da aula, eu preparando a aula e tal, e aí ia preparando, escutando Guilherme Benchimol. Alguém já ouviu? Alguém sabe quem é Guilherme Benchimol? Alguém tem noção quem é esse louco? Guilherme Benchimol, ele é famoso, bilionário. Não é mim, não vi? bilionário. É um jovem, acho que eu posso chamá-lo assim, é um jovem empreendedor, CEO da XP. Sabe a famosa XP, investimentos? Corretora, maior corretora do Brasil e tudo mais. E aí ele estava sendo entrevistado pelo primo Rico, que é um cara que eu acompanho. E aí o primo fez algumas perguntas ao Guilherme e ele foi dando alguns ensaios, alguns pensamentos, alguns direcionamentos. Foi falando um pouco da experiência dele e tudo mais. E aí ele, contando a história dele, quebrou, faliu, tinha 10 mil reais e aí eu acho que o sócio dele tinha 5 mil ou algo assim. E aí tentaram, aí quebraram. Ele foi demitido de uma corretora que ele trabalhava, tentou abrir a dele, quebrou, só tinha 10 contos e com o sócio também tinha pouco dinheiro. Enfim, quebraram. Quando ele quebrou, ele tinha duas opções, né? Tentar novamente ou desistir, sair para outro ramo ou para outra coisa e tudo mais. E aí ele aproveitou a queda ou o insucesso, o fracasso para trabalhar essas informações e então ter sucesso. Foi justamente isso que aconteceu com ele. Anos depois, a XP acabou se tornando a maior corretora do país e até hoje. Enfim, aí ele foi dando alguns números e eu fiquei chocado, assim, realmente impressionado com o crescimento exponencial da empresa. Mas a empresa só cresceu assim porque o Guilherme, que é o CEO, o fundador, porque o Guilherme tem essa visão. E ele disse, olha, eu não contei com ninguém, né? Tem a ver com o que a Ana falou. Olha, eu não contei com familiares, meus familiares me apoiaram, meus pais me apoiaram, ninguém me apoiou. Eu fui para cima, não usando essas palavras, né? Mas ele falou que ninguém apoiou, enfim, ele foi para cima e conseguiu e tudo mais. Então, é isso que a Ana disse, olha. Bom, estou formado, Poxa! Estou formado aqui, tá? Beleza. Mundo perfeito. Aí, daí um ano, as informações se atualizam, né? Aí, de repente, está diferente do que você aprendeu aqui com o Lucas. Tá bom, o Lucas, o Lucas não me ensinou isso, mas é, não é que o Lucas me ensinou? Já foi, conhecimento novo agora. Cabe a você, enquanto atendente, por ter uma atitude empreendedora, você corre atrás. Tem uma atitude, tem uma, sabe uma pegada autodidata? Você não espera que as pessoas façam por você. Você não espera que caia, sei lá, perdão a expressão, tá? Vocês, com certeza, já viram assim. Você não espera que caia no seu colo. Não, você vai e faz acontecer. Puxa, mas não me deram oportunidade, professor. Eu nunca tive oportunidade na vida. aí tem um ditado que fala assim, bom, se você não tem oportunidade, encontre, ou crie. Crie as oportunidades, então, porque foi o caso que o Guilherme fez, né, querido? Nossa, Guilherme, a gente tem vários exemplos aí de mulheres, homens, enfim, pessoas bem-sucedidas que começaram que começaram do zero. No caso do Guilherme, começou menos de zero, né, porque estava devendo 10 mil, então começou no saldo bem negativo mesmo, mostrando o poder do empreendedorismo. Professor, a ideia da aula é a gente ficar falando aqui de empreendedorismo, de abrir um negócio, sei lá, abrir uma farmácia, não é uma ideia da aula, poderia ser, mas não é essa a ideia do capítulo da pochila Desenvolvimento Pessoal. O que está por trás desse capítulo é o seguinte, você não precisa ter um negócio, você não precisa ter uma empresa para ter uma conduta empreendedora, ok? Então, não se confundam, né? Ah, nossa, está falando que o empreendedor como atendente, então significa que eu vou, eu tenho que abrir uma farmácia, né, para ser empreendedor. Se você abrir, você também é, com certeza, mas não é essa a ideia principal aqui desse capítulo, não é essa, tá? A ideia é que você seja um atendente, então, você trabalha para alguém, você já trabalha em uma farmácia, você foi contratado, contratado, e tal. Mas, como a Ana disse, ela falou, é aquele, aquela pessoa que se preocupa com o ambiente, um local, de fato é isso, tá? Então, o atendente de farmácia que tem uma atitude empreendedora, é a pessoa que está preocupada e que age, que tem uma conduta de empreendedor. Professor, dá exemplos que eu não entendi. Sabe um exemplo muito simples? Bobo, 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 mas que você pega assim no ar, né? que tem a ver com o que a gente vai discutir na hora. Todo mundo vai, sei lá, tem cinco homens que trabalham na farmácia com você, cinco outros evidentes, e aí você vai no banheiro, tem uma torneira aberta, e todo mundo já foi no banheiro e a torneira está lá, vendida a torneira fica brigando. Alguém, algum, perdão da expressão, algum espírito de porco deixou ali a torneira aberta e deixou rolar e está lá vazando, a torneira está brigando, brigando. O atendente que tem uma atitude empreendedora está preocupado com o ambiente. Por conta disso, o que ele faz? Fechar a torneira. Ah, mas é muito simples, é muito bobo, mas se você começar a analisar, veja uma preocupação dessa pessoa, puxa, olha, é a preocupação número um, a água é um recurso finito, a água potável é finita, vai acabar, não posso deixar esse aqui ficar vazando. Dois, se ficar pingando aqui vazando, vai vir, na conta, vai chegar mais alto, o valor no final da conta, a conta de água vai vir mais alto. Três, puxa, eu preciso, eu preocupar aqui com o ambiente, né, aqui é o lugar onde eu trabalho, eu preciso fazer com que isso aqui aconteça da melhor forma possível, do jeito mais organizado. Isso também passa para me preocupar até mesmo com o banheiro, e não só lá na frente onde as pessoas estão vendo. Quatro, pró-atividade. Eu, gerente, não mandei você fechar a torneira. Na verdade, eu nem vi, eu uso outro banheiro, sei lá, por exemplo, nem vi, nem mandei, mas você proativamente fechou a torneira porque você tem visão, né, sei lá, se considerou essas três coisas que eu falei agora pouco e por aí vai. Ok? Então, é isso. O atendente que tem uma atitude empreendedora, essa pessoa que, como a Ana muito bem colocou, está preocupada com o ambiente de trabalho. Entendam o preocupado com o ambiente, não só ali com o que você vê, tá? Puxa, então, ah, você está simples, então é um cara que vai ficar brincando ali, é isso também, uma pessoa que quer manter ou proporcionar a melhor experiência possível para o cliente. É isso. mas não é só isso. O atendente também que tem visão de empreendedor, digamos assim, ou que tem uma conduta, uma postura. Você se lembra que na aula passada a gente disse que um dos itens para que você tenha uma boa imagem profissional é a postura. Se eu não me engano foi o item 1, não tenho certeza, mas acho que foi o item 1. Aqui, o atendente que tem uma postura empreendedora está no presente, mas com os olhos no futuro. Vejam, eu acho que se a gente estrategicamente colocar esse monte de fraldas aqui, fica melhor, porque aí a gente deixa a vitrine mais limpa e aí a gente pode pôr o cartaz de promoção da semana, eu acho que isso vai atrair mais clientes. Olha, que tal, que tal a gente de alguma forma coletar de algum jeito, vamos, sei lá, criar um formário, escrever numa folha, de alguma forma a gente tem que pegar o retorno do paciente, do cliente, que a gente tem que saber quão satisfeito ele ou ela ficou com o nosso atendimento. então vamos criar uma pesquisa de satisfação do cliente. Que atendente, a não ser aquele que tem uma conta de empreendedora, pensa nisso. Realmente o cara lá, não, só atendente, o que você faz, o que eu faço é, ah, eu entrego medicamento, é isso que eu faço. Ah, quando eu não estou entregando, estou lá no estoque arrumando, é isso aí, minha vida é essa. o atendente empreendedor, não. O cara faz essas coisas que são fundamentais e que fazem parte da rotina, né, lógico, fazem parte da rotina do atendente, mas ele olha para o passado, considera o presente para tentar de alguma forma melhorar os resultados no futuro. Ainda que ninguém tenha solicitado isso para ele, tá bom? Então, essa foi uma, essa é uma ideia inicial do que é o empreendedor enquanto atendente de farmácia. Lindo, né? Para alguém que quer transformar o mundo. Se vocês perceberem, de alguma forma, os empreendedores querem contribuir com a sociedade. Ah, não, mas eu conheço gente que que começou e só quer ganhar dinheiro. Verdade, tem muitos que são assim, mas às vezes, e principalmente esses quebram logo, logo, porque qual que é a ideia? É mudar o mundo, não é ganhar dinheiro. O dono, inclusive, eu fiquei, hoje, hoje eu não estava procurando isso, eu vejo isso, porque é importante para as aulas, né? Mas hoje eu nem procurei, apareceu lá para mim. Ah, tem um tempo atrás, o Elon Musk, ou Elon Musk, que é o dono da Tesla, uma fábrica de carros elétricos de luxo, é dono da SpaceX, que é uma empresa que constrói foguetes para ir para outros planetas, enfim. Esse cara foi intitulado o homem mais rico do mundo, e tudo mais, e aí eu fiquei viajando, eu já conhecia, eu conhecia e acompanhava o Elon desde 2017, 2016, por aí, então, já tem um tempo, desde que eu estudava, eu ficava viajando nesse carro. E aí, quando você para para estudar a história dele, ele não queria ficar rico. Esse não era o objetivo do Elon Musk. O objetivo dele era o dois. Um, construir carros elétricos, por quê? Porque o meio ambiente está sendo degradado, atacado, altamente prejudicado por conta dessas, da emissão, né, de gás carbônico, enfim, desses gases aí, poluentes na atmosfera, nos rios e não sei o que. E aí, obviamente, os carros que queimam, os carros que são a combustão, gasolina, diesel, ó, os carros que são a combustão, emitem gás, né, enfim, soltam gás aí na atmosfera, isso faz mal. O que o Elon pensou? Bom, eu já sei que a combustão faz mal por conta dos gases. Que tal a gente criar um carro elétrico? Primeiro pensamento. Pensamento dois, além de carro elétrico, seria possível esse carro ser de luxo? Pensamento três, além de ser elétrico, de luxo, seria possível ser potente? Acho que seria uma experiência bacana para as pessoas se a gente conseguisse juntar essas três coisas. Preocupação com a sustentabilidade do planeta, luxo, potência. E aí, o que virou? A Tesla. Referência em carros elétricos, a maior indústria, a maior marca, enfim, de carros elétricos, ela começou a incentivar os concorrentes estão, você não não via falar Audi, Mercedes, BMW, elétrica? Não, não tinha, essas marcas não tinham carro elétrico, por quê? Porque ficaram famosas justamente por conta dos carros a combustão, mas como o Willan, que é o dono da Tesla, estava ganhando muito mercado, começaram a colocar na massa, enfim, aí ele modificou todo o mercado e acabou que no início do ano foram o homem mais rico do mundo, segundo algumas especulações. Mas aí, acabou que ele não, hoje ele não é mais o reivindicador do título, hoje, porque eu estou falando isso para você, né? Porque hoje eu estava vendo umas coisas no Google e tal, e aí, o dono agora, o homem mais rico do mundo, ia fechar hoje, à noite, é o dono da, é o dono de um grupo de moda. Já ouviram falar de Louis Vuitton? É um Arnaud, alguma coisa, ele é um francês lá, ele é dono desse grupo que tem várias marcas famosíssimas dentro, como a Dior, de outras aí, marcas famosas, marcas riquíssimas, todas dentro desse grupo e esse cara hoje é o mais rico do mundo, tudo mais. Você foi estudar a história também do Arnaud e da família dele, vai lá ver o qual que era, o cara não queria ficar rico. Essa é a pegada do empreendedor, do atendente como empreendedor. Ele está preocupado em proporcionar uma experiência, é o caso do Ilan, o caso desse Arnaud, uma experiência, é só isso que eu quero, mudar o mundo de alguma forma. Quero mudar o mundo para ser mais sustentável, quero oferecer luxo para as pessoas, para, enfim, ah, mas é só porque pode pagar, é o público do cara, tem que ter um público, né? E quero que seja potente. Por que só o carro é combustão? Porque é só um V6, um V8, um V10, um V12, é potente, né? Esses são exemplos de modelos, de motor, né? Motor grande, motor potente, tá bom? Então, é isso. O atendente de farmácia que tem uma postura empreendedora sai do presente. Está no presente, mas está avaliando, pegando informações, pensando, quebrando a cabeça, tentando, de alguma forma, mudar o mundo e aí entenda o mundo como a farmácia onde ele atua, sim, mas também o mundo de forma geral e aí, como dizem, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Bom, show de bola. Que bom. Vamos continuar. Como será que algum se torna empreendedor no meio de farmacêutico já tem algumas ideias, né? Como se torna? Ora, se torna se preocupando com resultados mais interessantes. Não significa necessariamente dinheiro. Pode ser também. Pode ser. Mas não é essa a ideia inicial. A ideia é trazer experiência, proporcionar um serviço de referência, qualidade que de alguma forma contribua para as pessoas. Ajude as pessoas de algum jeito. Essa é a ideia. Características. Eu já falei. Alguém proativo. Alguém que analisa, interpreta informações. Eu dei o exemplo da ficha, né? de pesquisa, de satisfação dos clientes. Alguém preocupado? Alguém observador? Observador? Hoje, também hoje. Então, o jovem, tava um moleque novo, multimilionário. E aí ele, um dos, um dos produtos que ele vende é um curso pra, que ensina professores a fazerem vídeos mais, mais divertidos, enfim, que de alguma forma chamem mais atenção dos alunos. E ele teve essa sacada no início da pandemia. Falou, caramba, com pandemia, os professores vão ficar em casa, vejam a observação, o faro, os professores vão ficar em casa, estando em casa, vão precisar da aula de casa e pra isso muitos têm que aprender a fazer vídeo. Vídeo engraçado, ou vídeo, sei lá, de alguma forma vídeos que atraiam os alunos, senão não vai ficar chato, maçante. Vou fazer um produto pra ensinar. Ensinou, bombou, multimilionário. Sacada. Observação. Então, a observação é mais uma característica do, também aqui, do, do atendente como empreendedor. Mais uma característica da cara a tapa. Assuma a responsabilidade, né? Assuma a bronca, digamos assim, lidera, se empenha, dedica, muitas vezes cai, muitas vezes erra, mas o erro faz parte. Ok? Então, a gente tende a pensar que o erro está em direções opostas. Então, aqui é o fracasso, do outro lado, oposto do fracasso ao sucesso. Não necessariamente. Talvez o fracasso esteja entre você e o sucesso. Percebe? Então, tá aqui, ó. Eu sou o celular, eu, Lucas, o fracasso está aqui no meio e o sucesso do lado de cá. Entre o professor Lucas e o sucesso tem o fracasso. Por quê? Porque é como Thomas Edison dizia, olha, eu não errei, eu não errei 10 mil vezes, eu encontrei 10 mil fórmulas, 10 mil novos jeitos de fazer. Eu sei por onde não caminhar, porque eu errei 10 mil vezes, mas esses erros me ajudaram a saber por onde não ir e pra onde ir. Por isso que eu criei a lâmpada. Ai, Thomas Edison, sempre nos ensinando, um cara fantástico. Beleza? Então é isso. Erra, erra, faz parte errada. Só tem que voltar logo, aprender rápido, interpretar logo o erro porque errou e tentar mudar e colocar isso pra girar, pra fazer. Algumas características. Bom, um filósofo Aristóteles dizia, onde se cruzam os teus talentos com a necessidade do mundo, aí está a tua vocação. Vamos pegar o exemplo de um professor, tá? Um exemplo. Muitas vezes o mundo precisa de professores, né? Em todos os sentidos. Tanto de exatas, quanto de biológicas, quanto de humanas, enfim, professores. Vocês entenderam o sentido de professores. Quando você tem alguém que tem uma vocação para ser professor, alguém que tem talentos, e esses talentos casam justamente com a necessidade do mundo, provavelmente aí é onde você vai ter a sua vocação. É aquilo que eu falei, né? Lembra? Alguma vez eu ouvi uma frase que eu fiquei chocado. Caramba, isso faz muito sentido. Professor, eu não sei qual é o sentido da vida. Eu não sei para que eu nasci. Eu não sei o que que eu... Para que? Eu falo, eu não sei porque eu nasci no sentido profissional, professor. Não sei. Não sei para que eu nasci. Não sei para que eu sirvo profissionalmente falando. não sei. Tem alguma dica? Tem. Simples, curta e grossa. Quando tomei uma porcada com essa frase, eu fiquei assim viajando. Me diga aí, ou pensa, não fala, né? Não fala não, pensa. Pensa uma coisa que você faria de graça e com prazer. dá para juntar isso à profissão? É isso que você nasceu para fazer. Simples, né? Aquilo que você faria de graça, com certeza é algo que você pode ir muito bem, você pode ter sucesso. No meu caso, assim, claro, né? Eu recebo para isso, é meu trabalho, é daqui que a gente tira dinheiro, né? Que a delegada é lá em casa, mas eu amo o cara da aula, é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Ok? Por quê? Porque eu não sei se eu tenho um talento, mas, enfim, é uma coisa que eu gosto com uma necessidade. E aí deu certo, casou, provavelmente isso aqui é uma área que eu possa, de alguma forma, progredir. Tá bom? Tanto que talvez daqui a uns anos 25 ou até por aí eu já vou estar com o mestrado e com o doutorado. É, tá nas metas, vamos ver se vai dar certo. Tá bom? O que que o senhor gosta mesmo? Peraí, eu perdi isso. Da aula? Não? Ah, de dar aula? É, eu tô falando de dar aula, mas eu falei assim, talvez daqui a uns anos a gente se encontre por aí. Ah, mas o senhor pode se especializar e ter até um DR nisso. Eu tô pensando em fazer um, é, eu curto muito a área de pesquisa, mestrado, doutorado, essas coisas do tipo assim. Tô pensando. Boa sorte, professor, vai em frente, maior de um valor. Boa, obrigado, Ana, tô pensando, vamos ver. Tem alguns amigos, acho que é uma área legal. Obrigado, Ana. Bom, partindo dessa ideia, né, de forma simples, podemos definir como empreendedora aquela pessoa que usa seus conhecimentos e talentos pra atender as necessidades das pessoas. O atendente tem conhecimento? Tem, porque estudou. Tem talento? Provavelmente. Se não tiver, vai aprender na prática, né, ali no contato, tudo mais, tudo isso pra conseguir atender as necessidades das pessoas. Então, o atendente como empreendedor é o cara, é a garota que resolve problemas, as necessidades das pessoas, né. É possível que o atendente farmácia se torne empreendedor? Claro, já dei exemplos aqui. A resposta está justamente no conhecimento adquirido no decorrer do curso. Conhecer e colocar em prática caracteriza o empreendedor como atendente de farmácia. Ainda, obviamente, apenas saber não resolve, né, se tem que colocar em prática no sentido de... Bom, como a gente vem falando nessa última pochila, existem vários tipos de clientes, cada cliente tem o seu, o jeito que você deve abordá-lo, você tem que conversar, discutir, quais são as características dessa pessoa e tudo mais. se você só souber isso e lá na prática, no dia a dia, quando você se deparar com um cliente chato, outro desconfiado, outro amável, outro conversador, e você não colocar em prática o que a gente viu, enfim, o que você estudou, né, Carlos, na pochila, provavelmente, você vai deixar desejar, ou vai ficar nervosa, vai ficar irritada, vai ter conflito com essa pessoa e tudo mais. então, é fundamental que a gente pratique no sentido de, olha, então aqui eu estou com a teoria, eu já entendi muito bem o que tem que fazer, agora na minha atuação, ali no dia a dia, no rala, né, no dia a dia, durante o meu trabalho, durante a minha atuação, eu quero me empenhar para fazer da melhor forma possível de acordo com os meus conhecimentos. E aquilo que eu não sei, eu não vou esperar o professor Lucas me contar o professor Lucas já me informei tem dois anos, né, o professor Lucas sabe de onde ele está, não posso ficar esperando o professor Lucas, agora eu preciso fazer por mim mesmo, por mim mesma, e aí você então vai, procure e tudo mais. Beleza? Esse é o ponto chave, esse é o ponto chave. Lucas, eu não terei todas as respostas? Não. Eu não tenho pessoas que eu acho que são extremamente importantes, vivem falando aí que não entendem nada, ninguém sabe, você pode perceber quanto mais você acha que sabe, ou quanto mais você sabe, mais você percebe que não sabe nada, que o mundo é muito vasto, tem muito conhecimento. Mas o problema não é você não saber, o problema é você ficar sentado, sentado, sem ir atrás de respostas. Então, precisa ir atrás de respostas. Essa é a ideia. Isso é um empreendedor, eu ainda não sei, você me trouxe um problema, eu não sei como resolver, eu não tenho ainda uma solução, entretanto eu preciso me encontrá-la e vou fazer de tudo para que isso aconteça. E aí você vai se empenhar, se dedicar, e por aí vai. Essa é uma pergunta de um empreendedor de sucesso. Uma definição de empreendedorismo que reflete sentimento que a gente está tentando passar, é a arte de empreender, que é o ato ou atitude de abraçar uma causa e fazê-la acontecer. Que legal, né? A arte de empreender. Por que arte? A arte tem um padrão? Não. Não. Você pegar, pegar, arte é bem mais ampla que isso, tá? Eu só vou fechar nisso, mas é muito mais que isso, você já sabe mais que eu. A arte, por exemplo, se você pegar Padros de Van Gogh, Da Vinci, Picasso, você vai ver que não há um padrão entre eles. Bom, Da Vinci copiou Picasso, na íntegra, tudo, tudo exatamente, Picasso também copiou, não, isso não aconteceu. Por quê? Porque a arte é como você enxerga o mundo, como você se expressa, como você, de alguma forma, se coloca, coloca uma pitadinha da Ana, uma pitadinha do Padre, uma pitadinha da Samara, da Nádia, enfim, da turma aqui, do Lucas, é você dando a sua cara para a coisa. Por isso é uma arte, você se expressando por meio de uma conduta, por meio de uma postura, por meio de, sei lá, de uma atitude que você tenha e por aí vai. Tá? Vamos lá, com a atitude de abraçar uma causa. Que causa é? Sei lá, proporcionar uma experiência agradável e única para todo e qualquer cliente que pisar na farmácia. Seja homem, mulher, amarelo, branco, negro, alto, baixo, fofinho, uma vescela, enfim, todo e qualquer cliente terá a melhor experiência da vida aqui. Entenderam? Essa é a causa. E a resolução de algum problema. E aí, vai depender muito da pessoa, né? Que é um anticoncepcional. O problema dela é esse. Então, você vai resolver, vai oferecer, vai dispensar o anticoncepcional e por aí vai. Mas não é só você ter. Bom, eu tenho uma causa, né? Puxa, minha causa é da experiência boa, professor. Ui, quero ser esse cara que você está falando, essa menina aí. Mas aí, continua. Não sei se para a nossa tristeza, né? Acredito que para o nosso amadurecimento. A frase não termina ali. E fazer acontecer. Aí, aqui, aí, aqui, como diria Eduardo, aqui com a porta torce o rabo. Fazer acontecer. não, mas eu não tenho recursos. De alguma forma, deve ter um jeito de fazer. Não, mas eu não tenho, de alguma forma, é possível fazer acontecer. Tá bom? Então, são experiências aí, mas você tem livros, tem relatos, você tem sites gratuitos com experiências, você tem vídeos no YouTube, tem asa coxilas, enfim, é possível, gente. Tá? Bom, o conhecimento do nome farmacêutico é uma habilidade fundamental para o atendente de farmácia. Claro, né? Com certeza. Essa habilidade faz com que o atendente tenha capacidade e domínio para propor ideias que levem benefícios à farmácia e aos clientes, podendo, assim, inovar serviços e produtos. Olha que coisa interessante. Inovar, eu não gosto muito dessa, não que eu não goste da palavra, mas, talvez, essa palavra seja utilizada de forma, tenha sido banalizada, né? Tudo é inovação. Qualquer coisinha que você faz hoje se você colocar inovação e depende, depende, tá? Então, mas a ideia aqui é o seguinte, olha, eu tenho conhecimento, eu tenho já meu público alto, olha, eu já tenho produtos, mercadorias que tem aqui na farmácia, eu já tenho um tempinho de casa, eu tenho informações, tenho elementos, subsídios importantíssimos onde eu já consiga de alguma forma trazer melhorias para os serviços que a gente presta. Ou até mesmo trazer produtos novos. Bom, eu tenho observado aqui, olha, lembra, eu falei, né, para vocês, vou dar um exemplo, olha, perdão, só para vocês entenderem, é uma das sacadas possíveis. Digamos que você, novamente, há a farmácia próxima a uma universidade pública e você tem notado aqui, naturalmente, o perfil ali dos seus, dos clientes ali, da sua farmácia, é o perfil universitário. Então, você tem pessoas jovens, geralmente, 18 a 25 anos, que estudam integralmente, manhã e tarde, enfim, você tem esse perfil que você estudou, quem vai estudar é só o empreendedor. O atendente mediano não vai fazer isso, vai nunca, não vai, tá bom? O empreendedor vai querer pegar, vai tentar entender. Depois do empreendedor, o atendente que tem uma postura de empreendedor, interpretou os dados, estudou, analisou, verificou, nossa, olha que coisa legal. Fiquei sabendo que essa turma gosta de inovar, como a gente pode inovar para o público, para o nosso público principal, a saber, os universitários. Já sei. Um exemplo, tá, gente? Não estou fazendo apologia a nada, só um exemplo. É assim que a gente vai poder fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos ver, tem que pesquisar, e a gente tem que fazer uma reuniãozinha com o farmacêutico, tá, o nosso responsável. Se for possível, se tiver, se for permitido pela Unisa, que tal a gente procurar algumas camisinhas que tenham, sei lá, formatos diferentes, cor diferente, tem essa história de camisinha com sabor diferente? O que é que vocês acham? E aí, sei lá, digamos que tenha, que a Unisa autorize, e aí o farmacêutico também, enfim, isso pode ser algo diferente. Quando o universitário for ali pra comprar alguma coisa, que ele, caramba, olha, a turma aqui atualizou, vou te dar uma camisinha aqui diferente, vai espalhar pra geral. Pra todos ali, seus amigos, gente, olha, eu conheço uma farmácia perto de casa, vou te contar, o que tem de modificação de camisinha ali, tem pra todo gosto, pra todo jeito, pra todo gosto, bolso, pra tudo. Você não pode deixar de lá, velho. você tem que ver bacana, o atendimento ali, a turma todo jovial também, assim, cara, que experiência bacana, que farmácia. Perceberam? Uma coisa simples, uma experiência que tenha sentido para o seu público, nesse caso, é importante, né? falam com experiência, assim, do que eu vi lá na faculdade pública, isso acontece demais, mas nem toda farmácia está votada pra isso. Quando os alunos tinham acesso a esse tipo de produto, era febre. E recomenda muito, né? Porque você fica o dia inteiro com a pessoa, quando a pessoa questiona, fala, não, conheço um cara sim. Então, lá você falava de restaurante, você falava de roupa, enfim, várias coisas, e aí também você falava sobre isso. Só um exemplo de uma sacada que só o atendente empreendedor vai ter. Tá bom? Isso seria, entre aspas, inovar. É realmente trazer algo novo, algo diferente, que pode ser um serviço e ou produtos. Ter uma atitude de empreendedor fará que você atue de forma brilhante. Claro, né? Diferenciado. Características que um atendente de farmácia empreendedor deve ter. demonstrar demonstrar, cadê? Aqui? Perdão. Demonstrar conhecimento técnico da revenda de medicamentos. A ideia é ter um, conhecer é o princípio ativo, princípio ativo, todo e qualquer substância que tenha um poder farmacêutico. Então, conhecer o princípio ativo e seus efeitos, podendo, de alguma forma e da melhor forma possível, orientar o cliente de maneira adequada. Informar-se das legislações farmacêuticas. Olha só. Olha aqui, cara. Faz diferença esse C aqui, sabia? Informar-se, ou seja, eu me informo, eu procuro, eu vou atrás, eu quero saber, eu tenho vontade, não espero o farmacêutico, não espero a minha líder, não espero, não, o professor, não, 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 não. Eu me informo, eu me atualizo, eu quero estar por dentro das novidades. O que mais? Conhecer a anatomia, a gente vai começar a fazer isso hoje. Vamos lá nas ações de recebimento, armazenamento e dispensação. Lembra-se, isso tem um nome, ciclo logístico, a gente viu isso, né, capítulo 2 da apostilação, não me engano. Ter inteligência emocional proporcionando um bom relacionamento com a equipe de trabalho, com clientes, claro, né, não posso negligenciar, deixar a equipe de trabalho de lado, se não, não dá certo. Eu já expliquei o porquê não, a passada. Entender sobre ações de marketing envolvidas na farmácia, a gente já conversou bastante, já mostrou, inclusive, exemplos de como as gôndolas, como as prateleiras podem estar organizadas para que você tenha um fluxo estratégico. E aí, o David, isso vai reverter mais vendas, talvez, uma experiência mais bacana, porquê, e por aí vai. Conhecer e saber como implantar a atenção farmacêutica, a gente já começou sobre isso também, que é aquele passo a passo, lembra? Ter noção de como a farmácia deve se organizar, estruturalmente, saber a maneira adequada de transmitir uma imagem profissional adequada. Por que isso adequado? O que tem a ver com o ramo farmacêutico? Que não leve, que não produza prejuízos ali na equipe que você trabalha e muito menos diante do cliente. Essa aqui é a ideia, tá bom? Vamos continuar. O perfil da pessoa empreendedora está relacionado com algumas atitudes, claro, não é todo e qualquer dependente. Não, 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 tem algo que a gente espera. Que algo é esse? Tem nome, né? Perseverança, desejo e vontade traçada no rumo da própria vida, competitividade, às vezes, essa palavra é entendida como algo negativo. É a competitividade sadia, né? Saudável. Então, não me entenda o bom. Autoestima, claro, né? Se você não confiar em si mesmo, pode ser autoconfiança também, mas se você não olhar pra você com bons olhos, acreditar que você pode, que você está, né? toda confiante, toda desconfiança, tal, provavelmente você não vai conseguir atrair pessoas. Não vão comprar a sua ideia. E aqui eu me refiro também a sua equipe de trabalho, não só o cliente. Desejo de ser bem sucedida, bem sucedido. Não necessariamente dinheiro, também dinheiro, mas não é só isso. Ser bem sucedido, a definição de sucesso é muito pessoal. Tem gente que acha que ter sucesso é ter um bilhão de reais na conta. Puxa, eu tenho sucesso. Tem um bi na conta. Não, 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 eu acho que ter sucesso é você ter uma família, ter uma esposa, ter filhos, e ter uma grana pra poder viajar, enfim, pra pagar as contas, tá tudo bem. É isso, isso é ter sucesso. Não, ter sucesso pra mim é ser professor, sei lá, de Harvard. Olha, ter sucesso pra mim depende, depende, tá bom? Então, o desejo de ser bem sucedido, bem sucedido, tem a ver com questões pessoais. Mas você tem que desejar alguma coisa, né? Tem que caminhar pra algum lugar, porque é daqui que você vai tirar suas metas. Onde você quer chegar? Essa é a ideia. Autoconfiança, eu já falei. Flexibilidade, quão flexível você é? Ou você não é nada flexível? Hã? Gosta de assumir riscos? O empreendedor precisa assumir, né? Há todo tempo está assumindo riscos, certo? Ser processado muitas vezes, de quebrar, de sofrer prejuízos, enfim, riscos. Acreditar nos seus próprios palpites e segui-los. O que é isso aqui? É o filho, o faro. Lembram-se que eu falei pra vocês do caso do moleque lá, do menino? multimilionário que criou um produto simples, ensinando professores a confeccionarem vídeos mais atraentes, mais atrativos para os alunos. O cara ficou multimilionário, ele acreditou no quê? No palpite, no fim, no sentimento, nessa ideia que ele teve, por aí, mas... Ser perito na arte de criar. Isso aqui é... Alguns acham que a arte é assim, não, 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 eu nasci um artista. Alguns, de fato, têm uma tendência, concordam. Mas, muitos não nasceram, tornaram-se. Tá? Eu vou pegar... 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 Muitos criticam o Cristiano Ronaldo. Não, ele não é gênio, não sei o quê, não sei o quê, mas quando você olha para os números do cara, não tem o que falar. Mas ele é sempre o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Assim como o Copyright, era o primeiro a chegar, quando a galera chegava ele já estava lá horas treinando. E quando a turma ia embora a gente ficava por mais horas treinando. Então, ser perito depende de você, não de uma habilidade inata, não de uma habilidade que você nasceu com ela e que foi o destino que conferiu a você. Não, isso aí não, tá? Você desenvolve as suas habilidades. As competências são suas. Você coloca os seus limites, desde que tenha punho, garra, para poder fazer acontecer. aceitar o sucesso, não entendo aceitar como ficar puxando, sofri um fracasso, o sucesso é um número de fracasso. Lembra? Contra. Uxã, quebrei, fracassei, eu tentei dar essa ideia aqui para a farmácia, não deu certo, o chão não deu muito bem, estava viajando, não vou mais dar ideia para o farmacêutico, não. Aceitar o sucesso, não é nesse sentido de você ficar a cabeça baixa, desanimado e deixar, e deixar, não, de fazer não. A ideia aqui é, olha, faz parte, lembra que eu falei? Entre o sucesso e eu, e a minha pessoa, tem o fracasso. Ou então, bola para frente, deixa eu estudar o que aconteceu, vou mudar e fazer a coisa acontecer de outro jeito. E aí, não vá, o que eu falei. o empreendedor precisa ter uma atitude diferente se quiser ter resultados diferentes. Einstein, né? Einstein falava isso. Precisa-se, para ser empreendedor, fazer algo novo, buscar novos caminhos e ações. Qual que é a ideia? Você, tomando, as rédeas, pegando, o volante, da sua vida. Muitas vezes, pessoas, não quero, nada conta, mas a ideia não é ser coach, nada disso não, é só para você entender mesmo. Muitas vezes, você tem pais, puxa, está vendo aqui, meu filho nasceu, esse menino aqui vai ser médico. Essa menina aqui, sei lá, vai ser, não sei, vai ser alguma coisa, os pais começam a pensar. E a criança, nem sabe do que é ser médico. E os pais, desde criança, já querem fazer com que ela seja médica. É como se os pais quiserem, a ideia é, que eles quisessem viver o sonho deles, só que na vida do filho, ou da filha e tudo mais. E muitas vezes, isso acontece com a gente também. As pessoas escrevem o nosso futuro, né? Cuidado com esse curso, tá? O que mais? Precisa-se, para ser empreendedor, inovar, fazer algo novo, buscar novos caminhos e também algumas ações. Você tem que fazer algo. Pode parecer loucura para muitos, e às vezes vai parecer. mas é você quem tem que agir, porque é você quem vai colher também, né? É uma escolha diária, ser ou não empreendedor. Novamente, não é abrir um negócio. Eu quero abrir. Ótimo. Mas, a ideia do livro não é só isso. Tá bom? O empreendedor aqui, vejam, está na frente, é quem? É o atendente de farmácia que tem uma postura empreendedora. Qualquer ser humano pode mudar de vida mudando de atitude. Né? Ser humano é mutável, mas não gosta de mudanças. A chave está aí, está aqui, né? O empreendedor, como atendente de farmácia, é uma pessoa ativa, dinâmica, e, sobretudo, inovadora. Buscando sempre ações que venham a contribuir para a decadência, a falência da farmácia. Não, não, mãe. É isso que não. Buscando sempre ações que venham a colaborar, contribuir, a somar, enriquecer o crescimento da farmácia e também para a qualidade do atendimento aos clientes. Podem substituir isso aqui por experiência inédita. Nunca fui tão bem atendido. Lembra do pica-pau? Em todos esses anos nessa indústria vital, isso nunca me aconteceu. Eu nunca vi isso. Puxa, essa experiência nessa farmácia aqui e tal. Esse é um menino aqui, esse é tal de Samara aí, com o cara, que atendimento. Fique diferente. Fique diferente. Gostei muito. Que experiência boa. Bom, aqui eu deixo para você algumas dicas. Na verdade, uma dica que se ramifica em cinco. São cinco filmes para todo farmacêutico, entre aspas. Não, ah, bom, eu não sou um farmacêutico, né? Então, não é para mim, professor. É para você sim. É para você sim. cinco filmes que, para todo mundo que atua direto ou indiretamente no ramo farmacêutico, agora ficou melhor, né? Deveria assistir, tá bom? São algumas histórias mais inspiradoras e repletas de lições que todo empreendedor deveria conhecer. Tem algumas, algumas dicas aqui de filmes. Aproveita e tira um tempinho para você ir vendo, ok? Essa é a ideia. Não, não significa abrir, significa que tem uma farmácia para você, é ótimo que tenha, mas não é essa a ideia, mas sim, tem a ver com o atitude. Ô, professor, eu estava copiando o link e você apagou? Eu vou dar um print, põe de novo, por favor. Aí, vou mandar lá no grupo, deixa eu ver se eu consigo copiar. É que isso aqui é, acho que eu não consigo, ah, tô certo. Ó, mandei lá. Aí. Dos filmes, eu coloquei assim, o link de sugestões, sugestões. Ok, obrigada. Mais, tá bom? Tá, depois que você dê uma olhada lá. Não custa nada. Só, deixa o, a, a casa de papel um dia só e dá uma olhadinha nesse aí, que vai compensar pra caramba. Tá bom? Vamos continuar. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, pra fechar, resuminho, não tem a ver com ter uma empresa, tem a ver com ter uma postura. Isso é ser empreendedor, ser um atendente com postura de empreendedor. Não tem a ver com ter funcionários, mas sim com saber trabalhar em equipe. Não tem a ver com seguir ordens, tem a ver com ser proativo, sempre procurar ter visão. não tem a ver com fazer mais do mesmo. Tem a ver com inovação. Tá bom? Então, isso é um, capítulo 15, que traz essa ideia. Preocupação, né? Análise, curatividade, dedicação, empenho, faro, inovação e por aí mais. Bom, antes da gente ir pro capítulo 1 da anatomia, eu, só pra lembrarmos, trouxe aqui um, um, eu vou mandar, deixa eu mandar esse print lá também. Mas, é, vai estar na apresentação, até domingo que vem, só pra mandar as fotos, lembra que, que vocês já foram respondendo a pochila, agora é só mandar a foto pra mim, tá bom? É simples, no meu at, como tá aqui, ó, fotos do meu número pessoal, não no C.R.A. Vamos chegar lá, professor, tá aqui, ó, aqui estão as fotos. Aí, o que que eu sugiro pra você? Por gentileza, que você, escreva, olha, capítulo 1, aí você manda lá as respostas, capítulo 2, você manda as fotos, né, perdão, capítulo 3, vai lá e bate a fotinha, capítulo 4, porque senão, você só vai ficar mudando fotos e eu não posso me perder, tá bom? Então, capítulo 1, manda as fotos, capítulo 2, 4, capítulo 3, foto, até chegar no capítulo 15. Então, a gente não vai ter prova, né, porque a prova, na verdade, são as respostas que vocês já estão trabalhando desde o início dessa pochila. Show de bola? Professor, tem que responder identicamente, de forma identica, a pochila? Não, a ideia é que você responda com as suas paradas. Lógico, né, tem que ter a ver com o que você, com o que a gente viu no capítulo, logicamente. Até domingo que vem, 31. Não deu tempo, professor? Não deu tempo de fazer, não consegui fazer? Converse comigo, sou super flexível, não tenho nenhum problema. Mas é importante, assim, não deixa pra avisar em cima da hora, né, senão, tá bom? Avisa um pouco antes, chegou na quinta, professor, não vai dar, cara, na sexta que seja, olha, não vai dar, posso te entregar, a gente combina o prazo e fica tudo certo. Essa é a ideia. Agora, pessoal, eu quero compartilhar com você, quem me assiste, a gente, deixa eu compartilhar. Opa, compartilhei a... errada aqui, perdão. foi do outro. Não, é a outra, né? É que aqui fica diferente aqui, deixa eu colocar. Vamos lá. Bom, agora a gente vai conversar sobre a anatomia e eu quero falar pra vocês algumas coisas importantes sobre isso. Quero ouvir vocês. o que vocês acham não colhe. Você vai falar, a anatomia é isso, 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 você já está colando o tempo, né? É isso, 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 vamos ver o que você acha que é. Vamos lá. Dá pra ver o slide de anatomia, né? Tudo branco, só escrito em preto. Dá pra ver, né? Vamos lá. Consegue ver aqui, né? antes que está anatomia e fisiologia. Está dando pra ver sim, professor. Perfeito, obrigado. O que vocês acham que é? Vamos começar por anatomia. O que que será que é essa bendita anatomia? O que que vem à cabeça de vocês quando a gente menciona essa palavra? Ah, estudar o corpo humano. Estudar o corpo humano. Legal, tem sentido, tá certo, tá correto. Beleza. Agora, a fisiologia é o que ele, como ele funciona, é isso? Como ele funciona. Aham. Pode falar, eu vou falar depois, mas sim, tem a ver, isso mesmo, é o funcionamento, o funcionamento do corpo. É como as partes funcionam, eu acho a coisa mais linda do mundo, assim, essa, o corpo humano, eu acho assim, uma máquina perfeita. é fantástica, né? Eu concordo com você, concordo com você. E assim me encanta. Da hora. A gente, você sabe que quando você começa a ver, entende um pouco mais do que, quão complexo você é, eu não falo, não me refiro ao emocional, tá? Eu imagino, cada um aqui tem as suas particularidades, cada um tem a sua personalidade, não sei o que, mas eu me refiro à biologia, à questão física mesmo, é fisiológica, é isso mesmo, é lindo, né? É fantástico, porque você, pegar um exemplo bobo, se por algum motivo o seu coração começar a bater fora de compasso, tchau. Exatamente. Né? Se porventura o seu cérebro, sei lá, de alguma forma ficar prejudicado ou sofrer algum impacto ou simplesmente parar de funcionar, a sua situação fica bem complicada. Por exemplo, se por cinco segundos o oxigênio não for para o cérebro, pode ter várias consequências, né? Isso. Cinco segundos, o senhor já pensou? Você acha? Eu acho isso, essas coisas, assim, fantásticas. São fantásticas, realmente. O corpo humano é, você usa uma expressão interessante, uma máquina, e assim como toda e qualquer máquina precisa dos seus cuidados e tem os seus detalhes. Uma máquina, sei lá, um computador, um carro, um celular, um projetor que eu uso aqui quando tem alguém aqui na sala que eu fico ligando, máquinas. Essas máquinas são, ou melhor, precisam funcionar corretamente, senão o objetivo não vai ser atendido, não vai rolar. Se o celular não funciona bem, eu não consigo dar aula, eu dou aula de WhatsApp, eu preciso do WhatsApp. Mas se o meu celular der pau, der bug, né? Não tem um problema, vou ter, com certeza, vou ter alguns contratempos. Certeza. igual eu que falo demais, né, professor? Então, eu luto para conseguir, assim, prender um pouquinho a língua e fica difícil. Então, é uma máquina que precisa ser regulada, entende? E eu preciso saber a fisiologia. Então, uns parafusadinhos, professor. Fazemos já uns ajustes, Ana? Isso. Imagina, você acha? Mas é realmente importante. O corpo, a gente vai, durante essa cochila, olhar para alguns sistemas. respiratórios, então, fapsema respiratório, circulatório, digestório, muscular, esquelético, ósseo, sistema nervoso, enfim, urinário, tem o tegumentar, endócrino, acho que eu falei em todos. Enfim, uma série de sistemas. Respiratório também, Então, uma série de sistemas. Se vocês observarem a perfeição que cada estrutura, ou melhor, que cada ação deve acontecer, fica chocado. Então, quando a gente for falar de ser uma respiratória e você, por exemplo, tem gente que acha que simplesmente o oxigênio entra no nosso nariz, vai para o pulmão, vai para o coração, o coração vai para o corpo e está tudo bem. não é isso? Não é isso? O sangue sai do coração rico em oxigênio, alguns chamam sangue limpo, outros chamam sangue arterial. Quando a gente for falar de sistema respiratório e principalmente de sistema cardiovascular, você vai entender, falando sobre a pequena e a grande circulação, você vai ver como isso vai ficar mais claro. mas só está dando um docinho, um insight, só um pedacinho apontivo, esse berg, para ver como a Ana está falando, tem muito sentido. Então, quando você começa a entender que o sangue sai do coração, limpo, entendam limpo como oxigenado, cheio de oxigênio e nutrientes e do coração vai para todo o corpo, de repente, em algum momento esse sangue, como ele já forneceu oxigênio e nutrientes para as células, ele precisa voltar, só que quando o sangue volta, ele volta pobre, pobre em oxigênio, pobre em nutrientes e rico em restos celulares. Então, as células desempenham as suas atividades, que a gente chama de atividades celulares e essas atividades fazem com que as células coloquem para fora, digamos assim, eu tenho alguns dejetos, alguns restos celulares. Então, o sangue sai limpo do coração, mas ele volta para o coração pobre em oxigênio, pobre em nutrientes e rico em dejetos ou restos celulares. Puxa, professor, mas o que significa? Significa que para piorar, para piorar, ele volta cheio em gás carbônico ou dióxido de carbono. Que se não houver um negócio que a gente chama de troca gasosa, você vai morrer, porque o seu sangue está cheio de gás carbônico e você só sobrevive com oxigênio. O que acontece, então, dentro do seu corpo? Uma troca gasosa. Esse gás carbônico ou dióxido de carbono é substituído lá no seu pulmão e um pedacinho do seu pulmão que a gente vai falar. Esse gás carbônico que é fruto dessa circulação, né, que foi limpo e botou sujo, tal e tal. Esse gás carbônico ou dióxido de carbono é substituído por oxigênio. Saindo dos pulmões, agora, novamente, rico em oxigênio, volta para o seu coração, daí do coração vai para todo o corpo, limpo, daí volta sujo, vai para o pulmão, tem a troca gasosa, fica nisso, é um ciclo. Isso é perfeito. Se em algum momento você tem uma falha nessa troca gasosa, a sua vida fica em risco, porque o seu corpo vai estar cheio de gás carbônico e não cheio de oxigênio. Só para fortalecer, né, e para sustentar isso que a Ana disse, isso é muito importante. O corpo humano é perfeito, professor, realmente. Assim, pensando no projeto, né, claro, vira e mexe, a gente tem situações aí que comprometem nesse projeto, mas pensando no projeto como um todo, no corpo humano, e o corpo humano saudável, é uma máquina, uma arma, uma máquina, você fica chocado, assim. Então, todos os sistemas, como a gente vai perceber no decorrer da pochila, se conversam, conversam. A ideia aqui é que você tenha sistemas se falando, cada um tem a sua função e todos contribuem para que o organismo vá bem. Então, tem um sistema produzindo urina, tem um sistema enviando sangue para todo o seu corpo, tem um sistema que capta informações do ambiente onde você vive, as interpreta e faz você ter atitudes, sistema nervoso, em outras palavras. Tem um sistema que quebra tudo o que você comeu, quebra em pequenas moléculas e pequenas partículas para que você tenha nutrientes na sua corrente sanguínea, porque sem nutriente você morre, as suas células precisam de nutrientes para sobreviver. Tem um sistema que dá força para o seu corpo, e sem ele você não levantaria na cama. Tem um outro sistema que protege os seus órgãos vitais, por exemplo, o sistema ósseo, a caixa craniana, aqui o tórax, protege o coração, enfim, outros aqui, pulmões e tal, como uma caixa. Se você sofreu um impacto, lógico, né, gente? Estou falando de dar de frente com bateria com uma caneta, não é isso que estou falando, mas a ideia é que essa estrutura protege os seus órgãos vitais para que você não sofra o prejuízo diante de um acidente, por exemplo. Isso é perfeito, perfeito, absolutamente perfeito. Tem um outro sistema que produz hormônios, sem os quais você vai ter muitos problemas, inclusive problemas do casamento, por exemplo, por falta de testosterona, o homem não tem ereção, por exemplo, isso pode trazer prejuízos para ele. ou a mulher, por falta de progesterona, por exemplo, também, quando chegar na fase que não menstrua mais, pode começar a ter problemas ossos. Para isso, a gente tem que olhar para um sistema que produz hormônio. Perfeito, tudo se conversa, todos, todos, todos conversam, todos falam para que você tenha, para que você viva, para que você exista. Tem um sistema muito famoso, não muito, que não recebe tanta atenção assim, a gente vai falar do sistema tecumidário, que é fundamental para a nossa proteção. Por que a gente não pega covid, não pega o o que é que o corona não entra no nosso corpo? Pelo seu braço, você que é machucado, né? Mas por que não entra aqui, no meu braço? Porque tem alguém protegendo o meu braço, o meu antigo braço, que é a pele, o sistema tecumidário. Enfim, aí a gente tem sistema imunológico, a gente tem vários sistemas, todos trabalhando perfeitamente em um organismo saudável, perfeitamente, todos desempenhando e contribuindo para a missão. Tem tudo a ver com o que a Ana disse, né, gente? Bom, professor, o caramba, hein, puxa, quanta coisa, a gente vai olhar para essas coisas da, dessa última apostila. Professor, eu vou ser um médico? Vou ter o conhecimento de anatomia de um farmacêutico? Não. Não. Não vai ter. A ideia do atendente é ter noções. Isso não significa que a aula vai ser interessante, né? Na verdade, eu garanto para você que provavelmente você vai se prender em todas as aulas em coisas que você não sabia. Tá bom? Isso, isso, isso eu garanto. E para, ah, de quebra, a gente também costuma, vocês podem dar uma olhada aí na mochila, a gente costuma, além de falar o que é o sistema, qual é a sua função, quais são os seus principais órgãos barra estruturas, também, a gente costuma mostrar patologias, doenças, as mais comuns de cada sistema. Muito doido. Então, quais são as doenças mais comuns, sei lá, do sistema músculo esquelético, aí a gente vai falar. Doenças mais comuns do sistema digestório, aí a gente vai falar de gastrite, sei lá. Aí, enfim, bem legal, bem legal mesmo. Tá bom? Bom, então, a Ana estava certa, a anatomia até veio com o estúdio do corpo, faz sentido. Basicamente, você, perdão da expressão, você porta, divide, reparte, sexualmente, criar seções diferentes, eu digo de estratificar, separar partes do corpo para tentar olhar para que essas partes funcionam. Essa é a ideia. Tá bom? Então, vamos entender por que tem esse nome. Então, aqui, a anatomia nada mais é do que o estudo da estrutura de um organismo ali das relações entre as suas partes. É isso. Isso é a anatomia. Bom, o corpo é formado por quê? Sei lá, tem um negócio chamado coluna vertebral. Ah, tá, tá. Onde que essa coluna fica? Ela fica aqui nas costas. Ah, tá, entendi o quê. E do que que ela é feita? Aí a gente vê, né? Não vai, não vai entrar tão profundamente. A ideia principal é, a ideia principal dessa pochila, qual é a função desse sistema? Por que que ela é importante para um atendente de farmácia? É isso que a gente vai olhar principalmente, ok? Se você pegar um livro mesmo de anatomia, 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 do pessoal que vai estudar para medicina, para farmacologia, para enfermagem, para educação física, para fisioterapia, você vai perceber que existem estruturas lá que não tem na pochila. Por quê? Porque ela é muito mais aprofundada. Então, o que a gente vê aqui em todo o curso, lá, fazem em um semestre. Nem isso. A ideia é o seguinte, aqui a gente vê essa pochila, lá eles ficam dois, três, quatro semestres, dois anos vendo anatomia. Muito profundo, tá bom? Mas por quê? Porque isso, para a área deles, para a área de educação, tem que acontecer. Para a área do atendente, não necessariamente. Certo? Professor, mas eu amei. Vou pegar o exemplo da área. Amei. Significa que eu não posso estudar por fora? Não, você não pode, você deve. Com certeza. Tá bom? Deve. Muitas coisas, gente, quando eu me interessava no curso, que eu fiz, eu não, eu não acredito, hein? eu não, eu sempre procurei por fora, sabe? Eu sempre procurei ler. Muita coisa que eu passo aqui para vocês, eu não aprendi na faculdade. A faculdade não me ensinou, foi nenhum professor que me ensinou, foi que eu peguei por fora. Então, se você tem interesse, tem que entrar de cabeça, né? Assim vai ser melhor, você vai conseguir explicar, entre aspas, fenômenos que acontecem ali na farmácia. Vai ser, assim, vai ser fantástico, fantástico. E isso, além de agregar conhecimento para você. Agrega conhecimento para você. Bom, a gente vai falando no decorrer da poxinha. Bom, a anatomia é isso, é o estudo da estrutura de um organismo e das relações entre as suas partes. A gente vai ver, se eu não me engano, semana que vem já. Mas o organismo é resultado de algumas coisas, tá? Basicamente, células. Então, as células se agrupam e formam tecidos. Os tecidos se agrupam e formam órgãos. Os órgãos se agrupam e formam sistemas. Então, sistema cardiovascular, sistema nervoso, e por aí vai. E os sistemas se agrupam e formam um organismo. Perceberam? Qual que é a origem? Célula. As células se agrupam tecido. Tecidos se agrupam órgãos. Órgãos se agrupam sistemas. Sistemas se agrupam organismo. Tá bom? A anatomia vem de, da junção de duas, dois pedacinhos de palavras, vai? Ana ou Ana em partes através dele. Em partes, ou seja, dividir em partes, selecionar ou através dele. E tomia vem de cortar, selecionar. Então, basicamente, é o que eu falei para vocês. É dividir em partes, é cortar em partes, selecionar em partes. Vamos lá. E é isso, a história da anatomia começou lá por volta de 1500 a.C. lá na Grécia, desculpa, em mil anos antes de Cristo, na Grécia, no Antigo Egito, e aí tem uma justificativa que aconteceu por conta do embalsamento químico, tá bom? Que era usado para a preservação do corpo das pessoas que morriam. Tem uma, isso aqui, a gente aprende na escola, eu nunca me esqueci. Toda vez que eu pensava na anatomia, essa frase vinha na minha cabeça. Você sabe como é que o corpo humano é dirigido? Cabeça, tronco e membros. Lembra? Lembra-se, né? É verdade. A gente vai admitir que isso é verdade. Mas, no decorrer da coxila, vocês vão perceber que é verdade em partes, mas existem outras coisas que a gente tem que considerar. Por exemplo, se eu entendo que o corpo só é dividido em cabeça, tronco e membros, eu vou deixar de fora o pescoço, né? Vou colocar aqui, ó. Cabeça, pescoço, tronco e membros. Braços, né? Membros superiores, braços. Membros inferiores, pernas. Então, uma divisão que a anatomia coloca, oposta, é isso. Cabeça, tronco. No tronco, você tem duas divisões. Eu falo que a gente vai falar, mas, é bom que você já comece a sair um pouco, um pouco maior. Como assim? Nunca me falar que tronco tem boas partes. Tem. Tem várias, né? Mas, principais, visíveis, eu diria. Você tem tórax e abdômen. Tórax, a tronco é chamada popular de peito. Onde fica a caixa torácica, onde fica o coração, as costelas, e tudo mais. Pulmão e tal. Quando a gente vai para abdômen, é o que a galera chama no popular de barriga. Tá bom? Então, o tronco tem duas divisões, digamos assim. E a pélvica também, mas vamos pegar duas só. Você tem, que eu vou falar com as palavras sobre a pélvica e tudo mais, mas você tem tórax, que é o peito aqui na caixa torácica, onde fica o pulmão, coração, e tudo mais. Você tem a barriga, a gente chama na posteira de abdômen, tá? E a pélvica também um pouco mais embaixo. Depois você tem os membros superiores, a saber os braços, né? A ver braços, mãos, você tem também os membros inferiores, coxa, panturrilha, peça e por aí mais. Evidentemente, quando a gente fala de anatomia, lembra que eu falei que é um... Deixa eu voltar para você ver. Vejam, não é à toa que essa palavra está aqui, é um estudo. Estudo. Nós utilizamos a anatomia para estudar. É um estudo. Agora vai ficar claro para você. Por quê, professor? Porque por meio da anatomia, a gente consegue, por exemplo, fazer observações. Observar quem? O corpo, é difícil que a anatomia é a estrutura do corpo. Então, você consegue observar. E aí, eu vou dar três exemplos aqui, estão na postila também, três exemplos de métodos de observação do corpo humano ou de partes, como a gente viu na definição, de estruturas de um organismo. Vamos lá. Anatomia macroscópica. Olha aqui o nome, gente. Lembra-se, né? As palavras muitas vezes têm seus significados nelas mesmas. Macro. Macro vem de grande. Né? Macro. Macro é diferente de micro. É o oposto. Macro é grande. Alto. Muito. Então, anatomia macroscópica significa o quê? Algo que você consegue ver a olho nu. Quando vocês olham para mim, podem olhar, por favor, aí. Vocês enxergam provavelmente uma testa, sobrancelha, olhos, acredito que cabelos, talvez orelhas, dependendo do ângulo aí. Enfim. Quando você olha para as pessoas, você não vê braços. Hã? Quando você está tomando banho, mas está, sei lá, está enxugando, você não consegue ver seus pés? Consegue, né? Seu seu umbigo. Isso é o quê? Isso é a anatomia macroscópica. Você consegue ver a olho nu. Então, tudo que você consegue ver a olho nu, a gente chama de ou os estudiosos, as pessoas que estudam anatomia, chamam de anatomia macroscópica. Mas nem tudo pode ser visto, contemplado ou observado a olho nu. Quando isso acontece, nessas condições, nós precisamos do auxílio, da ajuda, né? De alguns equipamentos, como, por exemplo, o microscópio. Micro. É o contrário de macro. Micro é pequeno, pouco, baixo. Então, a anatomia microscópica é aquela voltada para que a gente consiga observar coisas que não são vistas a olho nu. Uma célula. Como é que eu sei o formato de um espermatozóide? Como é que eu sei o formato de um neurônio? Já viram, né? O neurônio tem formato. Como é que eu sei? Será que alguém resolveu desenhar? Puxa, olha, eu acho que o neurônio, acho que deve ser assim, né? Ah, deve ser assim. Vou falar para todo mundo que o neurônio tem esse modelinho aqui. Não, não é isso. Observado, né? Fica olhar com auxílio de magras, equipamentos, tecnologia. Podem ser, então, a anatomia microscópica ou a mesofota. Meso é pequena, né? Então, aí você tem o uso de aparelho que aumenta muitas vezes a divisão das estruturas, obviamente, tornando o mais possível observar, verificar ali essa parte. E aí você tem também alguns métodos, tem a anatomia descritiva. Olha, vamos para o significado da palavra. Ana. O que que vem descritiva vem de descrição? Quando eu vou descrever a Ana? A Ana é assim, 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 assado. Vou descrever o professor Lucas. Ele é assim, 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 assado. Vou descrever meu cachorrinho. Olha, meu cachorro tem pelos pretos, é da raça púdula, aparentemente, médio porte, tem as fadas alongadas, os dentes ainda preservados, mas já estão mais trajes por conta da idade, o pelo também da carne bastante, você vai descrever. Lógico, o caso aqui a gente está falando da anatomia humana, né? Então, a anatomia descritiva tem a ver com dar detalhes, tá bom? Essa é a anatomia que vai lidar com os sistemas e as suas funções, que é o que a gente vai ver aqui. Então, o sistema esquelético tem a ver com esqueleto, sistema ósseo, né? Sistema muscular tem a ver com voltado para músculos. Sistema respiratório tem a ver com respiração. Sistema digestório tem a ver com digestão, né? O processo de digestão e absorção dos alimentos que a gente ingere. Sistema circulatório tem a ver com sangue, coração, veias, artérias. Sistema nervoso tem a ver com essa interpretação das informações tomada de decisão. Então, essa é a anatomia descritiva, que a gente vai olhar para o curso, tá? Mas, existem também outros tipos de anatomia. Você tem a anatomia regional. Olha só, o que significa regional? Secretaria Regional de Saúde. Ele é corrigião. Anatomia regional estuda o corpo por segmentos. Traduzindo por regiões, certo? A anatomia, por exemplo, por rádio imagem, tomografia, ressonância, raio-x e porém. Aí, existe a anatomia de superfície, que olha para o corpo por meio de algumas superfícies, relevos, repressões, e também tem a anatomia comparada, onde a ideia é a gente comparar o corpo humano com o corpo animal. Por que que muito se fala que o macaco tem muitas estruturas parecidas com o corpo humano com o ser humano? Por quê? Porque estudiosos já olharam e entenderam algumas semelhanças e por aí, né? Bom, existem ainda outros tipos de anatomia, três tipos, voltados para métodos de aplicação. Então, você tem a anatomia do desenvolvimento. Como é que uma criança começa a ser formada? Não sei. Como é que uma criança foi lá, os espermatozoides, houve a fecundação do óvulo, e aí, como é que se começa a criar? Como é que eu sei que são nove semanas? Como é que eu sei que em determinado momento que nos brazinhos começam a ser formados, dez pezinhos e não sei o que? Anatomia do desenvolvimento. O ser humano se desenvolve, certo? E aí, essa anatomia tenta explicar ou olhar, considerar, estudar essas partes do desenvolvimento, por exemplo, desenvolvimento infantil. Ah, literalmente, isso da vida, né? A anatomia patológica descreve o que, gente? Patologias, doenças, Alzheimer, sei lá, infarto, diabetes, uma doença raríssima que eu, ainda hoje, também, me arrumando pra vir pra cá, tem uma, está havendo uma doença rara, misteriosa no Canadá, uma doença que compromete o sistema nervoso, compromete o cérebro das pessoas, né? Já vi que o sistema nervoso não é só cérebro, mas eu vou falar assim, mas daqui a pouco a gente vai entender que não é só cérebro. Cérebro faz parte. É um órgão, uma estrutura do sistema nervoso, mas o sistema nervoso é composto por outras coisas. Mas, enfim, há um comprometimento do sistema nervoso e esse comprometimento e, enfim, esse comprometimento, essa doença rara aí, está sendo encontrada em algumas pessoas lá no Canadá. Bom, aí causa doce de comportamento, causa alterações musculares e por aí vai. Uma doença bem rara mesmo que ainda não se sabe muito sobre ela. Aqui, por exemplo, vai se utilizar o quê? Anatomia patológica, por exemplo. E também anatomia aplicada à clínica, onde você tem a apresentação de aspectos funcionais da anatomia para que se possa aproximar o máximo possível da vida real. O que a gente viu? Puxa. Literalmente, é um estudo, né? Você tem muitos profissionais, empresas, indústrias farmacêuticas, centros de pesquisa, universidades, grandes universidades, não só universidades particulares, públicas, nacionais, internacionais, graduais, municipal, enfim. Você tem universidades, pesquisadores, centros, né? Pesquisa, enfim. Pessoas tentando e trabalhando em cada um desses tipos de anatomia. Para quê, gente? Para tentar explicar esses fenômenos, essas situações, essas doenças, esses momentos nos quais o ser humano passe por alterações. Então, a ideia aqui é tentar explicar o que a Ana falou, né? É tão perfeito, é uma máquina, literalmente, e a gente vai tentar estudar essa máquina e aí, enfim, você tem muitas pessoas trabalhando em cada um desses tipos aqui de anatomia. A gente vai se ater, ou essa ideia, pelo menos, principal, à anatomia descritiva. Então, quem é o sistema respiratório? O que esse cara faz? Quais são as principais funções dele? E as principais estruturas? Como ele se apresenta? Quais são as principais, ou pelo menos as mais famosas doenças? A gente vai pra cá. Pra anatomia descritiva, às vezes a outra cai na anatomia patológica, enfim, por aí. Bom, só que pra isso, existem algumas, alguns detalhes fundamentais pra gente, isso tem a ver com padronização. Tá aqui, eu acho que... Tá, tá aqui. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, mas tá aqui. Tá bom? A ideia, gente, é a gente dividir o corpo humano, ou adotar algumas posições pra ele. Deixa eu pegar... Se você tiver com a sua apostila aí, pega aí. Vou pegar aqui pra falar exatamente a página pra você não se perder. Pera aí. Página 15, professor. 14 e 15. Vamos lá. Uhul! Tá acabando, pessoal. Bota um pouquinho aqui, e a gente já vai... É que eu preciso mostrar isso pra você, pra você entender essa padronização. A importância dessa padronização. Oi? Professor, tá na página 14 e 15. Isso, tá lá, Ana? Perfeito. Ótimo, Ana. Ah, ótimo, isso é exatamente isso. Obrigado, Ana. Estamos lá na página 14, certo? Página 14, página 15. Opa, perdi aqui, sem querer me achou. Vamos lá. Bom, termos anatômicos. Professor, o que é esse danado desse termo anatômico? Aqui, gente. Basicamente, a ideia aqui é que esses termos anatômicos se dão por meio da posição e dos planos anatômicos onde a gente vai dividir o corpo humano e descrever a localização de algumas estruturas ou até mesmo da direção de alguns movimentos que esse corpo vai fazer. Para você que tem essa frase você tem que, bom, a gente vai aplicar esse conceito para você entender mais. Vamos lá. Professor, existe uma posição, essa eu vou colocar aqui na tela porque eu não sei se está todo mundo, deixa eu pegar aqui, não sei se está todo mundo com a pochila e aí é importante isso aqui. se está aqui e aí não conseguiu tapar da pochila, né, é importante que você veja. Então, esse aqui eu vou mostrar, tá? Vamos lá. Prestem, por favor, atenção aqui na minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês vão gostar, hein? Vamos lá. Ó. Tá aqui, ó. Olha aí. Isso aqui é, a gente chama de posição anatômica. Tá bom? Isso aqui foi padronizado por estudiosos, profissionais da saúde e tudo mais. Vejam como essa pessoa aqui está, ó. Essa imagem, né? Palmas das mãos abertas, rosto ereto, não muito pra cima, não muito pra baixo, na linha reta, aqui os pés, no chão, dedos voltados pra frente, enfim, essa é a posição anatômica que, inclusive, é, é muito famosa. Então, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o educador físico, o, enfim, profissionais, o psicólogo, que é psicólogo, também tem anatomia, enfim, profissionais que vão lidar com essa questão de anatomia, toda vez que se fala posição anatômica, é essa posição que a gente vai partir, tá bom? Então, nunca se esqueçam, poderia até ser uma perguntinha de prova, né? De algumas imagens, assim, soletre, ou melhor, selecione a posição anatômica correta, e aí você deveria fazer, tá bom? Então, a mão tem que estar exatamente assim, tem toda uma descrição aí, durante aí a, a pochila, para ficar muito fácil para vocês entenderem, mas vamos lá, deixei para vocês estarem estudando. Mas a ideia é que esteja em pé, vocês viram ereto, com a cabeça, perdão, com o rosto, com a face montada para frente, com os membros superiores, ou seja, o antebraço, os braços, e inferiores, estendidos, não pode estar no bravo, tem que estar tudo estendido, a palma das mãos e dedos dos pés untados para frente, como eu mostrei na imagem, isso é a posição anatômica. Professor, por que que ela é importante? Porque ela é uma padronização onde todos os profissionais e até mesmo estudiosos da área da saúde adotaram, independentemente da profissão. essa é a posição de onde a gente vai partir a estudar, começar a estudar e por aí, tá bom? A ideia dela é localizar e descrever as estruturas anatômicas de forma padronizada para que isso melhore a comunicação entre as áreas, a comunicação entre a farmácia, entre a medicina, a comunicação entre a enfermagem, sei lá, a educação física, a tesoterapia e por aí. Bom, essa função eu já mostrei para vocês. Existem aí na página 16. Nós também temos os planos anatômicos. O que que é isso, professor? Vamos lá, página 16. Tem uma, duas, tem cinco imagens aí para ficar mais fácil de você entender. A primeira imagem está escrito plano sagital. O que que é isso, professor? É esquerda e direita. Basicamente a gente divide o corpo em lado esquerdo, lado direito. Isso é plano sagital. Beleza? Plano frontal é frente, trás, ou como chamou também de posterior, né? Frente, trás. Vejam aqui, na segunda imagem, ele está de azulzinho aí, tá bom? Primeira imagem é o plano sagital, que é esquerda e direita, a segunda você tem a parte anterior, que é a nossa frente. Então, imagina, você dividir o corpo assim, deixa eu ver se dá para eu pegar, né? Então, está aqui, está o professor Lucas e aí, como se venha assim uma lâmina e me cortasse assim. Então, a minha parte da frente e tem uma parte atrás. Essa é a ideia desse plano frontal. E tem o plano transversal, onde você corta entre aço ou de 20 ao meio, né? Tem alguma parte superior e uma parte inferior. Por isso, membros superiores e membros inferiores. E aí, para fechar a aula, existem mais duas condições ou termos que a gente utiliza para ficar mais fácil também de conversar. Eu não vou usar isso durante a aula, então eu vou perguntar para você. não vou fazer isso, mas é importante que você saiba. Por isso que o senhor fica logo aqui no capítulo 1 para você já ir se acostumando com os termos que estão lá do posse deles e por aí vai. Bom, distal e proximal. Basicamente, se refere à distância, à proximidade de uma parte do corpo em relação à outra. Vamos lá, então. Referências para indicar a proximidade de um ponto e outro de um mesmo membro ou de vários membros. Então, a ideia aqui é o seguinte. O membro que está próximo ao tronco a gente chama de proximal. E o membro que está mais longe mais distante a gente chama de distal. Distal, distante. Proximal, mais próximo. é só a gente olhar para essa lógica da palavra. Fica só para você conseguir entender. Tá bom? Então, para fechar, eu não vou pedir esses termos, não vou fazer isso. Mas é importante que você saiba, que você não se esqueça da posição anatômica, dos vários tipos de anatomia. É importante que você entenda que a anatomia é um estudo. Resumidamente, é isso. É um estudo das estruturas de um organismo. a ideia é cortar, como a gente viu em tomia, lá em tom, né? Anatomia. É cortar, seccionar, dividir em seções, partes, um corpo e tentar de alguma forma entendê-las. E aí, se a gente tiver que olhar para o sistema, a gente vai olhar. Se tiver que olhar para o desenvolvimento, tem anatomia do desenvolvimento. Se for uma doença, anatomia patológica ou voltada para a patologia, se for algo que a gente consegue observar o olho nu, anatomia macroscópica. Se não for possível, a gente precisa de recursos, equipamentos. Aí você pode usar a anatomia microscópica, mesoscópia, que aumenta aí muitas vezes o tamanho de uma estrutura e por aí vai. Tá bom? Semana que vem a gente vai falar sobre a fisiologia. hoje nós fechamos a anatomia, ou melhor, pelo menos a ideia principal do que é a anatomia, semana que vem a gente olha para a fisiologia. Ok? Alguns até preferem a fisiologia do que a anatomia. Beleza? Show de bola aí. As luzes são fantásticas e se conversam. Mas a Ana matou a charada. A ideia aqui é que uma tem a ver com as partes, a outra tem a ver com o funcionamento. no caso do funcionamento é a fisiologia. Mas a gente fala sobre esses pormenores semana que vem. Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem por aí, galera? Ah, eu estou amando o professor. Que bom, que bom, que bom. Que legal. Eu estou seguindo com a apostila, então fica assim, dá um conhecimento maior para a gente. mesmo. Você está doido, muito, muito, muito mesmo. Que bom. Professor, fala para o Claudinei falar um pouquinho, ele está muito quietinho nas aulas. Cadê ele? Está aí? Eu não estou lá no chat. Cadê? Espera aí. Cadê? Ei, Claudinei. Te jogou no olho aí, cara? Aí, ele está. Ei, Claudinei. E aí? Boa noite, pessoal. Ele vai falar, com certeza vai falar. Está sentindo a sua falta, hein? Está sentindo, sentimos a falta de vocês. Foi legal, Luana. É isso aí. Então, beleza, galera. Fiquem com Deus. Boa noite, professor. Até semana que vem. Obrigado. Boa noite a vocês. Fiquem com Deus. Um beijão para todo mundo. E até semana que vem também. Tá bom? Um beijo. E aí, você tem que sair daqui da aula, tá? E aí, você tem que sair